Se inscrevam no canal Bloco de Notícias BR para não perder as notícias do Brasil e do mundo. Na grande final do BBB20, Thelma Cis foi a grande vencedora, com 44% dos votos. A Cis até superou a Rafa Kinnema e ganhou o prêmio de 1 milhão e meio de reais. Já a Rafa recebeu 150 mil e Manu Gavassi, a terceira colocada, recebeu o prêmio de 50 mil reais. De uma forma inédita, a campeã foi iniciada por Tiago Lark no Jardim da Casa. Vou poder falar olhando olho no olho. É a hora de saber quem é a campeã da edição histórica do BBB20. No Jardim, Manu, Rafa e Thelma se abraçam. Enquanto Tiago faz o discurso. Rafaela, claro que houve solidão no começo. Você vibra em uma frequência diferente. E quando você sente essa vibração estranha, você se fecha. Quando você entendeu o que estava acontecendo, você se abriu de novo. Você realmente capta tudo. Mas isso traz o que você tem melhor. Você foi a porta-voz das mulheres. Você é a capitã, a influenciadora. A gente precisava de você, declara Tiago Lark. Em seguida, Lark continua. Thelminha, representaram o que você faz mais bonito. Quando caiu o muro e vocês viram o que estava do outro lado, a Thelma foi a primeira a bater no peito e falar. Não tenho medo de nenhum deles. Sabe por que a Thelma foi esse ícone? Porque ela está acostumada. A Thelma sempre está contra a estatística. Ela samba na cara da sociedade. Life te conclui. Temporada histórica. Algumas pessoas dizem que foi a melhor de todos os tempos. Eu acho que é. Mas eu suspeito para falar. A gente falou de assunto muito importante aqui dentro. A gente conseguiu falar com leveza e inteligência dos assuntos mais difíceis. Terminou o Tiago Life. Declarando Thelma grande campeã do BBB20.